E aí no verso 14 diz, o Senhor lutará por vocês. Olha o que está escrito no verso 14. E tão somente acalmem-se. Em outras versões está escrito assim. Tão somente ou somente fiquem inquietos. Calma, silêncio, olhem o grande livramento de Deus. Interessante que Moisés é quem diz, fiquem calmos e quietos, mas olha o que acontece no verso 15. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente, ou avante, ou simplesmente diga aos israelitas que marchem. Vocês viram? Primeiro Moisés fala, não, fiquem quietinhos. E aí Deus fala, por que vocês estão clamando? Segue em frente. Só que como nós cantamos hoje, o mar estava à frente, o deserto dos lados com montanhas, e atrás ia o exército. E aí o que acontece? Veja aí, no verso 16, Deus dá orientação. Acompanhe comigo. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E está acabando, porque no verso 21, porque os egípcios continuam a perseguição. E o que acontece no verso 21? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca. E preste atenção nessa parte. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água do lado direito e do lado esquerdo, outra parede de água. E aí no verso 26, Mas o Senhor disse a Moisés, isso depois que os egípcios perseguiram eles mar adentro, e que as carruagens do exército ficaram agarradas ali no meio da lama, lembrando que não tinha lama quando o povo de Israel passou, mas começaram a agarrar na hora que os egípcios passaram. E eles começaram a gritar, os egípcios começaram a gritar, vamos embora, o Deus deles vai nos matar, nós vamos morrer aqui, está lutando por eles. Veja que o povo de Israel não precisou fazer nada. O povo de Israel não precisou lutar, porque o Senhor estava lutando por eles. E o que aconteceu? Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. E no verso 28, As águas voltaram e encobriram os carros de guerra, e os seus cavaleiros e todo o exército que faraó estava usando ali para seguir os israelitas mar adentro. E a última palavra do verso 28, e que é a última que a gente vai ler, ninguém sobreviveu. E quais são as lições, então, que nós tiramos lendo esse texto? Primeira lição, Deus leva o povo para um beco sem saída. Essa é a primeira lição. Como assim, Jandros? Mas, espera aí, essa é uma lição? Sim, Deus levou o povo para um beco sem saída, para que o povo naquele beco sem saída aprendesse que existe um Deus que luta e peleja por eles, que tem um Deus com eles, junto deles, que os protege e os guarda, que eles não dependem da própria força, como em toda a história de Israel, em vários momentos, o exército de Israel, lá na época de Davi, quando ia lutar, e aí Deus orientava, ó, quem vai lutar sou eu. Na época de Josué, não se preocupem que eu lutarei por vocês, em tantas situações nas quais o povo de Israel temia, e o povo de Deus, e até os tempos de hoje, muitas vezes tememos, Deus nos ensina que, num beco sem saída, ou seja, em uma situação que aparentemente não há solução, e, de fato, não há, não há solução humana, mas há solução espiritual, a ação de Deus, que muda a trajetória, o rumo, e resolve as situações insolúveis a olhos humanos. Amém? Essa é a primeira lição. Segunda lição, Deus cria caminho aonde não existe, aonde não existe caminho. Cantamos isso hoje, estou no deserto, estou com o mar à minha frente, como seguir? E detalhe, aí Deus vira e fala, sigam avante, sigam em frente, vão, andem, ou marchem, aí o povo olhou, mas, peraí, mas eu estou olhando aqui, eu estou vendo o mar, é para nadar? Por onde eu vou? Se eu vou para trás, não tem como, tem o exército, para os lados são montanhas, vocês viram na descrição aí, esses nomes diferentes aí, Migdal, Baal, Zephon, são aí áreas montanhosas, para a gente poder entender a geografia do local. Então, não tinha para onde correr, mas, Deus, Ele é o Deus da providência. E nós vimos esse livramento mostrado aí na palavra. E é interessante, porque Deus deixa claro, no verso 14, que Deus pelejará pelo povo. E ainda tem uma outra curiosidade, se você olhar com muita calma, eu, durante a leitura, eu fiz essa observação, que está escrita assim, e soprou um vento. Agora, vamos ver aqui, soprou um vento, da onde? Vamos ver quem prestou atenção. Ou do oriente, ótimo, em algumas versões vai falar do oriente, em outras versões, vento oriental, que é a mesma coisa, e aí você vai falar, João, para quê? Isso me serve para quê? O que importa é que soprou e abriu, não é? Isso, é isso que importa. Mas, se você observar com calma, você vai perceber, depois você confere no mapa, você vai ver o Egito aqui, e aí vamos chamar, então, o Egito de ocidente, ou lado ocidental. O oriente é lá, é do outro lado. O vento soprou de lá, não foi daqui. Isso quer dizer que o povo ainda estava diante do mar, e o mar começou a abrir do outro lado. Ainda tem esse detalhe. Ou seja, creiam e sigam em frente. Mas eu não estou vendo o mar abrindo, mas vai abrir. Assim como, nesse momento, tem pessoas que Deus trouxe aqui hoje, porque estão enfrentando alguma luta, alguma batalha, às vezes, desde uma situação pequena, corriqueira do dia a dia, até uma grande dificuldade na vida, seja no trabalho, na escola, seja ali na sua vida, na sua vizinhança, na sua saúde, estão enfrentando uma luta, não sabem o que fazer. E olha para frente o que vê. É um mar fechado. Ou seja, uma situação na qual você não vê solução. Só que Deus está agindo. Deus está abrindo o mar. Deus está operando. Deus está agindo nessa situação. O que o povo de Israel experimentou foi a necessidade de crer. Crer que Deus estava com eles. Então, o que você não está vendo, Deus está agindo. O que Deus vai fazer? Qual é o propósito dele? Eu não sei. Eu não sei como Deus vai agir em cada situação. Mas, Deus está agindo no seu coração, nesse instante. Abre o seu coração. Receba o Senhor em sua vida e diga, Senhor, minha vida está aqui. Eu não sei o que fazer. Mas, o Senhor sabe. E o povo de Israel, quando entendeu isso, pôde marchar a pé enxuto, terra seca, e puderam marchar vendo uma parede de água de um lado e do outro. Porque Deus abriu o mar. Deus criou o caminho onde não existia. Amém? 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 Amém?